Pessoal, quartou por aqui, quartou, que jeito, que jeito, Ilha. Entrega técnica rolando. Na verdade, pessoal, essa daqui eu vou entregar hoje também. Mas eu tô fazendo a entrega técnica nessa, pedir pro Matheus fazer, porque a do cliente é essa cinza. Como tava aqui, tava mais difícil de tirar, ele não vai retirar agora. Então, ele vai levar essa cinza, que é cinza Silverstone, reforma rolando lá na loja. Olha lá, gente, colocando um dreno no ar-condicionado. Que tristeza. Hoje a gente veio aqui, era 6 horas da manhã pra poder tá manobrando os carros, bater água nos carros. Então, pra deixar tudo alinhado. E olha aqui, entrega técnica. Seu Zé Carlos vai levar pra casa uma Estrada Freedom. Já tinha uma working, cabine estendida, 2019. Vendeu ela, veio aqui, fez a encomenda de uma Freedom. E com 30 dias, aproximadamente, tá saindo de picape zero quilômetro. Isso aí mesmo, zero quilômetro. E aí, bora botar uma dessa na garagem tua também? Atualizar a garagem. Gente, é linda demais, né? A estrada ficou sensacional. Por isso que ela é sucesso de vendas absoluto disparada. Matheus fazendo as explicações lá, para que o cliente saia aprendendo a mexer em tudo que tem disponível nessa picape. Abraço a todos vocês.